Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Mitsubishi Outlander 2022 que já tem preços lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente fica ainda no aguardo em relação a esses preços mas a gente pode se basear, nem que seja um pouco, em relação aos preços lá dos Estados Unidos, tá? Mas enfim, vamos falar um pouquinho deste carrão aqui para vocês, mas antes eu tenho que pedir para deixarem o like se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo que estaria nos ajudando imensamente, tá? Estamos aí com a meta de bater 12 mil inscritos até o final deste mês e conto muito com sua ajuda deixando o like se inscrevendo no canal, né? Que estaria ajudando imensamente Lembrando que estamos pegando a notícia aqui da moto1.com, link na descrição caso vocês queiram acessar este site, beleza? Vamos lá, falar sem mais delongas deste carro aqui para vocês A nova geração custa a partir de 25.795 dólares, que é cerca aí de 147.550 numa conversão direta aqui para o nosso real, tá? A Mitsubishi acaba de divulgar a tabela de preços da nova geração do Mitsubishi Outlander para os Estados Unidos Apresentada há pouco mais de uma semana, a nova linhagem estreia no país com três diferentes versões com preços a partir de 25.795, cerca que é cerca de 147.550 reais numa conversão direta A variante mais cara vai aí a 34.665 dólares, né? Que é aproximadamente aí 198.170 De série, a configuração de entrada, que é a AES, oferece pacote de assistência à condução com mitigação de colisão dianteira Alerta de pontos cegos, tá? Frenagem de emergência automática, bem como sistema de entretenimento com tela de 8 polegadas por mil dólares, né? Extras, que é um pacote, vamos dizer assim, né? Temos aí um possível adicional nas rodas de aro 20 e a funcionalidade Mitsubishi Connect, tá? Com alguns serviços remotos que você consegue fazer de casa, tá? Pelo celular ou até pro programa, tá? Já o modelo intermediário, que é a SE, tem sistema de câmera multivill, sensores de estacionamento dianteiro, Piloto automático adaptativo, assistente de manutenção de faixa e reconhecimento de sinais de trânsito, tá? Adiciona ainda sistema de entretenimento de tela de 9 polegadas, quer dizer, com navegação embarcada Bancos dianteiros aquecidos, espelhos laterais aquecidos também, né? Pra não ficar turvo E carregamento de smartphones sem fio e porta USB traseira Por 2.300 dólares, né? Que vamos lá Oferece ainda quadro de instrumento digital, sistema do som Buse e teto solar panorâmico, né? Então, vale muito a pena adicionar esses 2.300 dólares, tá? Pelo menos é lá pros americanos Numa conversão direta já fica um valor absurdo aqui pro Brasil E por fim, o nível de acabamento da SEL Inclui bancos revestidos em couro Memória para o ajuste de banco do motorista Banco de passageiro com ajuste elétrico em 4 posições Temos aí também banco traseiro aquecido, né? Que é algo diferente, né? Porque geralmente é só os dianteiros que tem Ar-condicionado em 3 zonas Do lado de fora também há um rack de teto, tá? Por 2.700 dólares a mais O back touring, né? Acrescenta o head up display de 10,8 polegadas Que é um baita de um head up display E volante aquecido e telas anti-sol na porta traseira, tá? Mas e aí? Motorização e mecânica, vamos falar agora Sobre o capô, todas as versões contam com o mesmo motor, né? Que é o 2.5 aspirado de 183 cavalos E 24,9 kg de torque máximo O câmbio também não muda, né? É o automático do tipo CVT Temos aí a tração 4x4 que é oferecida como opcional Você pode adicionar No Brasil, o lançamento do novo Outlander É aguardado para o final deste ano, tá? Ou se tardar um pouquinho mais Bem no início de 2022, né? No primeiro trimestre de 2022 Mas se der tudo certo Ainda este ano teremos esse carro aqui Lançado aqui no Brasil, tá? Muito obrigado galera por ter assistido até aqui Deixa aquele like Se inscreva no canal, tá? É muito importante aqui para a gente Como já falei, a gente está com a meta aí De bater 12 mil inscritos E você se inscrevendo Estaria nos ajudando imensamente, beleza? Notícia rápida, né? Não tem muito mais o que falar Valeu galera Falou E até Até mais